Música Agora eu estou aqui com o meu primo Lucas Salve galera do Youtube, beleza? Quem quiser se inscrever no canal do Lucas Eu vou deixar aqui na descrição E vamos lá Galera o nome do meu canal Se você quiser se inscrever No meu canal É LucasHG20 Coloca tudo maiúsculo Vai ser o primeiro canal Ele está até aqui em cima Da minha cabeça Olha o nome dele Sim Lucas E aproveita e fala o ponto do Minecraft Todavia eu me esqueço A versão do Minecraft É a versão É a 1.2.0 A versão é top Achei um cachorro aqui Vou criá-lo Se eu der um tapa nele Ele vem atrás de minando Não faz nada não Ele só Só me morde um pouco Mas não dói não E esse baú aí Foi tu que fez? Foi Lucas? Hã? Esse baú aqui? Fez E coloquei coisa nele Top mano Acho que tu não vai ligar Se eu pegar algumas coisas aqui não Todos nós vem com o mapa Todos nós vem com o mapa Quando eu começo Cadê o mapa? É eu botei o meu no baú Ah mas não quero deixar o meu no baú não Criar o mapa Aqui Criar, criei, criei, criei Tô te vendo Top mano O mapa O meu trava quando eu coloco o mapa O meu trava não Massa véi Que top véi Que o mapa Mas é tão pequenininho A nossa cabeça cobre tudo Não, essas abriquinas não foi você que plantou Foi? Foi, foi Não, você não plantou nada Eu plantei com o seu mundo ainda Mentira É sério? Mentira Muita 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 Pode pensar que era uma ovelha Aquele cachorro Ia matar ela Vai Deixa lá o cachorro Não tem osso no baú não? Não Que merda véi Tu não bota nada aqui Nada que preste no baú Eu só sou Eu sou o criador do mundo Não faço mais nada não Devia ser um deus aqui Né véi Criador do mundo Eu sou o criador do mundo do Minecraft É, vamos procurar uma zona melhor Pra gente fazer uma casa? Só peguei um monte de madeira Já ia pegar todas as madeiras do mundo aqui É, me dá uma machada aí véi Passa tempo Vou pegar aqui uma Essa pedra aqui Ela tá quentinha aqui Tá boa quem é, mano Tá quentinha, tá? Tá quentinha, pedra Saiu agora da firma Peraí, eu tô me acostumando com esse Minecraft ainda Olha aqui Ah, claro, né Eu também tô Como é que é? Eu acho que foi uns quatro meses que eu não jogo Véi Esse Minecraft é top, véi Se quiser baixar aí, viu Pra celular e computador também, né Lucas? É Essa versão aqui adicionou muitos itens Muito, 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 véi A ovelha sumiu Vem pra cá, Lucas A gente vai fazer nossa casa aqui, ó Tô pegando madeira Trai madeira pra cá Que eu vou fazer nossa casa Tô pegando madeira não Tô pegando pedra Sim, pedra também serve Também serve Era pra ter escudo aqui, véi Era, mas... Peraí, uma aranha, uma aranha Cadê, cadê? Ah, mas tá de manhã, tá de boa Tá de boa Falando de diamante Já, já eu faço Já, já Vou fazer de diamante Eu fazia Que não é só burro Olha, fazia, né? Nem dá pra fazer, véi Mas eu fazia alguma coisa pra fazer Se desse eu fazia Deixa eu ver se tu tá no mapa aqui, né? Eita, tô te vendo, véi Cadê tu? Tô te vendo também, véi Tu é branco, né? Sou Ah, eu posso ir girar o mapa Não pode, mas o meu trava também Acho que esse mapa meu não é... Tu tá mesmo... Tu tá bem ali, ó lá Ah, não, é uma galinha Eu sou uma galinha não, véi Não, eu vi uma galinha Pensei que era tu, véi Cadê agora? Deixa eu matar essa galinha aí agora Vem cá, Lucas Eu quero que tu me dê um machado, véi Não, eu vou matar essa galinha Com o meu machado Que tu é potente Então deixa eu... Ah, só de uma nessa Não tô fraca, galinha Não quer que eu criei a galinha Não criou nada, Lucas Agora eu tô perdido, véi Ah, tô te vendo aqui Achei Pegando uma pedra aqui pra fazer um machado Achei outra galinha, véi Deixa que a construção da casa é comigo, né? Dá um suco nela, véi Dá um suco pra ela? O galinha é muito fraca, man Tá reclamando? Ela tem que ser fraca mesmo Flaca, né? Flaca dela é muito fraca Tem que ser fraca mesmo Se não, se ela fosse forte E a gente que ia apanhar dela, né? Não ia apanhar dela, né? Eita, já achei calvão Ih Ih Ai Lindo Lucas tá muito apê Peguei só uns Cadê? Ah, nem? Cadê? Tá dando agonia, véi Peraí, cadê meu baú? É aqui, é meu baú? Pra que, agonia? Eu acho que ainda você vai saber Peraí, é aqui? É onde? É aqui? Não sei não Eu nem olhei isso daí É, vai rápido, vai ficar de noite, ó Eu tô procurando um... Ah, é aqui, ó Ó, que merda, véi É, ué A galera que tá assistindo a gente tá dizendo Tá que bicho otário, véi É noob É idiota esse cara Esse cara é um retardado É noob Ele e o primo dele É noob que só fica jogando a versão antiga E não sabe de nada da mais atualizada É, pô, mas tu tá esculacendo a gente É, é Tu tá esculacendo a gente aqui É, mas é assim mesmo Nós só ficamos em uma versão Nunca mais muda Falou bonito, falou bonito Só mudou agora só Dá pra ser poeta Para chamar a gente de otário, véi Porque eu mudei de vida Eu quero mais madeira Tem madeira aí? Vou fazer um parkour Garoto malo Eu gravei o bug Então vai colocar o nome do título O bug? O nome do inscrito do Manicraft Não Assim já é espalha Não, mas é incrível Bora, dropa a madeira aí pra mim Ah, eu tô com pouca madeira Não, eu vou construir nossa casa Não, eu não fiz nada ainda Eu vou dropar a madeira Tá bom Eu vou dormir aqui dentro Vamos ver onde eu vou dormir A gente precisa? Vamos ver Não sou cobra não Que nada a ver da gota Já tá ficando de noite Não, você vai morrer aqui Não vou morrer não Porque eu sou herói Acho que não Nem sei, véi Como faz espada Será que eu consegui fazer? Fazer uns Ah, eu ia pensar que eu tinha fazido duas Fazer uns stickman aqui Vou pegar aqui Véi Faltou um stickman só Stickman Stickman É stickman? É stickman É assim Stick 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 É assim É graveto Acabou aqui É graveto É graveto Vai logo Vai logo Me dá um graveto aí, véi Na moral Não tem um graveto não Vai apanhar Deixa eu ver aqui Onde tem Só clicar aqui, ó Dá pra fazer Mas demora, véi Tem que clicar aqui, ó Demora aqui só É, me dá uma madeira dessa aí Um pedaço aí Um pedaço Dá um pedaço Vou clicar aqui Vou te dar um pouquinho Me dá um pouquinho aí Vai logo Que chega imóveis Eita, tem um caverinho Olhando pra gente, véi Vou dar um palmeiro Estranho Eita Ela tá vindo pra cá, Lucas Corre Sai de aí, Lucas Pula na água Pula na água não Vou pegar ela pro trás Quer ver? Ela tá vindo, véi Ela tá mirando em mim Olha aí Ela vai me dando No combo em mim Você consegue, Ricardo? Não consigo nada Você consegue, Ricardo Tô sem espada Tô sem espada Você consegue, Ricardo Tô vendo em boca Sai de quem Eu vou correr, véi Corre, Ricardo Eu vou mergulhando só Eu Eu caí em algum lugar, véi Não gostei Ah, tô aqui É algum lugar É algum lugar Cai aqui Ela vai pular também Ah, pois falou Sai Pula também Sai Sai Sai, eu vou ficar escondido aqui Eu pedi Protegendo que deu Isso aqui vai ser minha casa agora Vou dar picaretada nela aqui Ih, ratua Eita, vai cair Vai cair aqui, véi Ai, não, não O zumbi Morri, morri Ficou mal Morri, morri Morri não Ah, tô aqui de boa, hein Não vem ninguém Não, sério, Lucas Sai de aí, véi Eu tô com dois Nas barrinhas de vida Vai, véi Eu tô com só dois também Tu tá cheio, véi Na moral Eu tô com dois, véi Ô, Lucas, vai ser mancada, véi A galera vai ver Olha pra aí Errou Errou mesmo, ah Ah, tu vai ficar com fome Claro, né, Lucas Eu tô tentando correr Não, não Ah, uma bruxa Será que ela me dá alguma coisa? Chega perto dela Quer que ela Ela dá um presente Fica lá Vai lá Eu quero não Eu tô cheio de presente Vai, cara Que que foi isso? Ah, uma endermia Como é que? Tem uma endermia aqui também Eita, olha não Olha não Olha pra baixo Ele caiu Olha aí Ele caiu aí Ele caiu aí Ele caiu aí Me ajuda Tampou o buraco Tampou o buraco Tampou o buraco Cava, 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 cava Ô, bicho Na moral Tira esse bloco daí Não é pra ficar sem dia Esse bloco daqui Vai, vai, vai Tira esse Para aí, cara Eu tô Tô correndo Ô, véi Na moral Se tu me desse as pedras Eu ia fazer uma espada pra mim Ah, mas eu nem fiz Espada pra mim direito Mas aqui tem pedra Ainda bem que eu saí Sem nenhum arranhão Isso é muito foda Para, para de quebrar a minha casa aí É tua casa aqui? É, é Beleza, eu vou fazer a minha casa lá Meu esconderijo aqui Galera, eu vou dar uma pausa aqui Como ficar de manhã eu volto Voltamos aqui, galera Voltamos aqui, galera E a noite foi muito difícil Matamos muito mob Aqui, a carne aqui E quase morrendo Olha como é que o cara vomita pra cima Mata essa galinha que eu tô com fome, véi Ela tá correndo Ela tá mancando Ah, achei um cavalinho ali Um pocotó Um pocotó Cadê os calvão, Lucas? Tá aqui Mas eu vou pegar mais O que tu me botar na fornalha? Não, depois Vou botar a madeira Vou sacrificar aqui Faz logo a casa, tu demora Calma, 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 calma Calma, calma Eu tô morrendo de fome, véi Como é? Vento Hum, que delícia, cara Conta aí, ó Tá bom Sarou 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 Eita, achei uma ovelha Não tenho nada Nada Fazer mais um stick, né? Aí eu faço o que? Voltando, voltando, voltando Voltando pra trás Pra trás, pra trás, pra trás Vamos ver aí, ó É psíquia Moleque Vou quebrar aqui mais a casa Vou fazer mais pequena aqui A gente vai gastar muita madeira Se for assim Vamos buscar mais madeira? Tá tentando matar a cabra aqui Tá bugando aqui os blocos, véi Solta Estrala o dedo na vida real Pra matar bicha, né? É Ah, véi Tá vindo zumbi ali, véi Oxi, como é que ele acertou no mim? O cara não tomou nenhum hit, véi Bem, galerinha Eu vou acabar por aqui E no Na próxima Já vamos voltar com a casa já feita Tá bom, galera? E Falou Falou E Tchau Tchau